Um especialista da extrema imprensa expôs a curva inflacionária do Brasil e classificou o atual índice como inflação saudável. Antes que os pessimistas, os derrotistas e os mal-humorados comecem a criticar, vamos esclarecer logo algo que eles não compreendem. Quando existe amor no coração, tudo ganha outro significado. Para todos aqueles que ainda não descobriram como é bom amar, segue uma lista de 50 coisas que parecem negativas aos corações solitários, mas que ganham um sentido positivo, benéfico e até revigorante na vida do apaixonado. 1. Chulé saudável. 2. Mal-hálito saudável. 3. Língua presa saudável. 4. Falsidade saudável. 5. Traição saudável. 6. Calote saudável. 7. Mentira saudável. 8. Fake news saudável. 9. Jornalismo de aluguel saudável. 10. Imprensa marrom saudável. 11. Cinismo saudável. 12. Picaretagem saudável. 13. Fraude saudável. 14. Roubo saudável. 15. Enganação saudável. 16. Covardia saudável. 17. Venalidade saudável. 18. Prepotência saudável. 19. Sem-vergonhice saudável. 20. Golpe saudável. 21. 171 saudável. 22. Ratazanagem saudável. 23. Escrotidão saudável. 24. Parasitismo saudável. 25. Bicho de pé saudável. 26. Micose saudável. 27. Cari saudável. 28. Piolho saudável. 29. Lêndia saudável. 30. Verminose saudável. 31. Piriri saudável. 32. Soluço saudável. 33. Cólica saudável. 34. Náusea saudável. 35. Azia saudável. 36. Refluxo saudável. 37. Sangue de barata saudável. 38. Cara de pau saudável. 39. Prevaricação saudável. 40. Delinquência saudável. 41. Conluio saudável. 42. Formação de quadrilha saudável. 43. Prejuízo saudável. 44. Falência saudável. 45. Insolvência saudável. 46. Bancarrota saudável. 47. Pindaíba saudável. 48. Escombro saudável. 49. Ruína saudável. 50. Inflação do amor.